E aí pessoal, beleza? Eu sou eu aqui de novo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês o efeito que eu vi em um filme de Faroeste. E logo que eu vi eu pensei, hum, catapimbas confadre ensinaria esse efeito aos meus inscritos. E bom, aqui estou eu para cumprir essa promessa e dizer que chega de enrolação e vamos para o vídeo. Voltamos aqui no Gimp e a primeira coisa que a gente vai fazer é estar criando aqui o nosso arquivo. Então vamos criar aqui o novo arquivo. É, 1080x1080, padrão, né? E bom, o que a gente vai fazer é primeiro criar o nosso texto. Vou colocar aqui o nome genérico nele. Mas depois de digitar o texto, o que a gente vai fazer é basicamente pegar esse nosso texto e ajustar ele aqui. Eu vou querer deixar tudo no mesmo tamanho, então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é um efeito que é bem legal de ser ensinado também. Que é basicamente você clica aqui no texto, seleciona o texto de cima, nessa janela opaca que fica aqui em cima. E você vai aumentando. Só que nesse caso ele vai aumentar só a desse texto que está selecionado. Dessa parte do texto que está selecionada. Então eu consigo aumentar aqui o quanto. Consigo aumentar aqui o quanto eu quiser só essa parte. E eu consigo criar essa coisa mais uniformezinha. E aí eu deixo assim para deixar os dois na mesma largura. E beleza, o que eu vou estar fazendo agora é mudando a cor desse texto. Eu não vou mexer aqui nas propriedades de cor de frente e cor do fundo. Na causa que eu quero que fiquem essas cores mesmo. E agora o que a gente vai estar fazendo é duplicando essa camada, ocultando essa primeira. Clicando com o botão direito nessa camada e vindo aqui em texto para vetor. Não confunda com texto ao longo de vetor. Você vai criar uma nova camada aqui, transparente. E com essa nova camada selecionada, você vai vir aqui em vetores. A gente tem aqui esse vetorzinho que contorna o texto. Vai clicar com o botão direito e contornar a vetora. Eu vou deixar 10 e ele vai ficar com a cor da frente aqui. No caso, o rosa. E agora você vai descer essa cor. E o que você vai fazer agora, basicamente, vem aqui com essa camada selecionada que tem o contorno. E vai em filtros, luz e sombra, long shadow. E aqui a gente tem um painel muito interessante. Que ele vai ter aqui o ângulo que você quer que essa long shadow fique. Você pode mexer aqui nesse círculo trigonométrico. Provavelmente vai se lembrar disso da escola. Aqui você pode mudar o comprimento dela. Aqui você pode mudar a cor dela. Eu vou deixar essa cor mesmo nessa primeira parte. E aqui a gente tem o estilo. O estilo é realmente importante. Por causa que aqui eu tenho o estilo finito, ou finite. O que isso significa? Quer dizer que ele vai acabar aqui. Onde eu disser que o comprimento dele tem que acabar. Agora também tem outros modos. Como o infinite. Que ele vai até o limite da camada. Por isso que se você tiver que fazer isso. Vai ter que colocar ela para o tamanho da imagem. Caso você queira deixar infinito. A gente também tem o modo fading. E percebe que vai mudando aqui as propriedades que você pode modificar. E aqui também vai mudando alguma a composição dela. Coisas aí que você vai brincando e vai conseguir criar efeitos legais. E aqui a gente tem o modo fading. Que como você pode ver que ele vai dando essa escurecida. E você pode aqui mudar a distância dele e tal. Esse efeito eu vou usar ele mais tarde para fazer uma coisa. É tanto que eu vou duplicar aqui essa camada rapidinho. Vou voltar aqui para o long shadow. E aqui eu vou diminuir o comprimento. Beleza? E vou criar essa primeira. Assim tem o fade. Que ele é mais curtinho. Que ele vai ter a opção de comprimento. Você pode aumentar o comprimento. E o midpoint. Que é o ponto do meio. Que é até onde vai essa transição. Da cor da sombra longa. É para a transparência. Então você pode ter esses vários estilos aí. Que você escolhe. Mas para esse efeito a gente vai estar usando o finish. Então a gente vai deixar aqui. Assim. E aí dá um ok. Agora o que a gente vai fazer. É clicar de novo com essa camada selecionada. Vem filtros mais uma vez. Exibir novamente o long shadow. Só que agora a gente vai colocar uma corzinha diferente. Vou estar deixando uma azul. Para dar um contraste no comprimento dela. Essa aqui vai ser bem curtinha. Não precisa ser uma coisa muito longa. E dou um ok. Agora aquela camada que a gente deixou salvo aqui. Vai servir para o seguinte. A gente vai mover ela para cima. Dessa camada que tem a long shadow já pronta. E o que a gente vai fazer. A gente vai vir filtros. Exibir novamente o long shadow. E a gente vai mudar para o fade fixed. E a gente vai mudar aqui algumas propriedades. O comprimento você vai puxar ele bem assim. Não muito. Só que você pode deixar o midpoint mais ou menos maior. Por causa que ele dá esse efeito zoom. Acho que tem uma sombrinha aqui sendo projetada. Meio como se ele estivesse acima de alguma coisa. Como se isso aqui fosse uma parede. E ele estivesse tendo a sombra projetada nela. Você pode mudar esse midpoint. E a cor você vai deixar ela numa cor mais escura. Você pode colocar tanto um rosa mais escuro. Embaixo você tem que escolher uma cor similar a que você escolheu. Só que mais escura. Eu vou ficar com esse grafite. E aí dou um ok. Porque você pode diminuir a opacidade dela. Mas não me vejo necessidade. É isso. Tá aí o efeito bem legal de se criar rápido e fácil no Gip. É um efeito bonito para você colocar em algumas artes que você for fazer. E ele não se aplica só a textos e tal. Ele também pode se aplicar a formas, a desenho. Enfim, você quer dar esse efeito meio que como se ele estivesse em três dimensões. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele tenha te ajudado de alguma forma. Dicas, sugestões aqui nos comentários. Deixe seu feedback aí. Me segue nas redes sociais. Só para eu criar uma página no Facebook. E talvez eu vá postar algumas coisas. Então me segue lá. E valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.